Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu quero mostrar como você está atualizando aplicativos aqui no seu iPhone, beleza? Vamos lá para mais um procedimento aqui no canal. Recentemente mostrei como atualizar no Android e hoje aqui é no sistema iOS. Então, vamos lá. Bom pessoal, você vai entrar aqui na Apple Store, certo? App Store, você procura por esse aplicativo aqui, beleza? Então, aqui eu vou entrar nele. E ao chegar aqui pessoal no aplicativo, quando você clicar, você vai clicar no ícone da sua imagem aqui em cima no canto. Então, tem até aqui a minha foto, como vocês podem ver, você clica no ícone da sua imagem. Pronto, já cliquei e vai aparecer aqui essa tela. Aqui pessoal, basta você rolar para baixo que vai ter aqui atualizações automáticas futuras. Aqui você consegue visualizar as atualizações que estão disponíveis aí dos aplicativos que você tem instalados, ok? Olha só, aqui você consegue ver de todos os aplicativos. Um exemplo aqui, eu tenho nesse aplicativo, Google Drive. Aqui na frente dele tem atualizar. Basta eu clicar em atualizar e ele já começa pessoal o processo de atualização do aplicativo. Como vocês podem ver aí, ele já está atualizando o aplicativo. Google Fotos, se eu quiser atualizar, basta eu clicar no Google Fotos e ele já vai atualizar. Até aqui tem a opção atualizar tudo. Se eu clicar ele atualiza tudo de uma vez, certo? Todos esses aplicativos aqui, beleza? Ou se você quiser... Aí galera, já está aqui atualizando, certo? Pronto, já atualizou ali o Google Drive. Até desapareceu aqui nessa lista de atualizações, né? Ou se você preferir, você pode até pesquisar pelo aplicativo, né? Vem aqui na barra de pesquisar e vai digitar o aplicativo que você quer verificar se tem alguma atualização ou não. Vou digitar aqui um Instagram. Instagram. Vou entrar aqui na página do aplicativo do Instagram. Como vocês podem ver, já tem aqui uma atualização, certo? É só clicar em atualizar e o aplicativo vai começar a baixar a nova atualização, como vocês podem ver aí. Bem simples o procedimento de como você está atualizando aqui o aplicativo do sistema iOS no seu iPhone. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostem aqui embaixo, se inscreve e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!